Pois eu tava de bobeira pensando, e eu tô aqui em casa hoje, quem acompanha esse canal, as poucas pessoas que tem essa coragem, talvez até estranhe que tem um cenário atrás de mim hoje, normalmente eu gravo muito vídeo, literalmente na rua, né, pro eu falar, quando eu tenho alguma ideia, eu quero falar alguma coisa, mas hoje eu tô em casa, tô de folga, e eu fiquei fazendo coisas aí pra me distrair, eu li um pouco, joguei, e fui dar uma passeadinha pelo Instagram, no Instagram agora tem o tal do Reels, né, aqueles vídeos lá, é o TikTok do Instagram, e a gente percebe o quanto as coisas não mudam no mundo, embora ainda assim mudem, é, não tá fazendo sentido agora, mas vocês vão entender o que eu tô falando, tipo, desde que o homem surgiu neste planeta, desde que a humanidade é o que é, nós seguimos tendências, nós seguimos modinhas, isso não adianta querer negar, muito do que é nossa evolução, muito do que hoje é o costume de um país, né, a cultura de um país, muitas vezes nasceu em outro país, veio de lá pra cá, foi incorporado, às vezes porque vieram imigrantes, às vezes por simples observação, Halloween, por exemplo, né, o Brasil hoje em dia comemora Halloween, né, eu acho, sinceramente, ridículo, mas o Brasil comemora, e não é uma questão de que temos inúmeros imigrantes irlandeses, norte-americanos aqui no país, não é, simplesmente se decidiu que se ia comemorar o Halloween, até porque pro comércio é interessante, né, a gente faz isso, a gente acha que é interessante, né, financeiramente, e o povo, em geral, não gosta de ter ideia, o povo gosta de seguir uma ideia, então você joga lá, vamos comemorar o Halloween, é bonitinho, pra comemorar temos que comprar coisinhas, enfeitar as casas, e o povo vai lá e compra mesmo, então nós temos isso, nós seguimos tendências, e eu tava olhando essas tendências, no tal do Reels do Instagram, e é uma trocentena de vídeos, e a maioria das pessoas gravando a mesma coisa, a imensa maioria das pessoas gravando a mesma coisa, né, aqueles vídeos de dublagem, que a pessoa tá dublando alguma frase de filme, de desenho animado, de meme, né, ou com a música de fundo e fazendo gestos, né, com a legenda pra dar a entender, e a música pra dar clima, essas coisas é o que absolutamente todo mundo faz. E aí eu fiquei pensando, como que a gente foge das tendências? E no primeiro momento eu me achei foda, tá, eu me achei bem foda, porque eu pensei, cara, eu não sigo as tendências, eu não sigo essas tendências aí, né, não sou uma pessoa influenciada pelas tendências, e é aí que eu percebi a armadilha da porra toda. Porque, olha a frase, eu não sigo essas tendências aí, eu posso não seguir aquelas tendências, mas eu com certeza já segui, sigo e seguirei outras tendências. Na verdade, é tão natural pro humano determinadas coisas, que é incrivelmente natural que se existe uma corrente levando pra algum lugar, vai ter um grupo de pessoas que quer remar contra essa corrente, que quer vir na direção contrária. No meu caso, né, é o que eu acabo fazendo, eu não gosto dessas coisas, eu não gosto dessas tendências, e eu me volto contra. Mas isso é uma tendência também. A gente não escapa das tendências. A gente não escapa do instinto humano. Essa é a verdade. Façamos o que fizermos, tentemos o que quisermos, nós estamos sempre dentro desta coisa chamada instinto humano. Natureza humana. Na verdade, eu acho que natureza é mais acertado dizer do que instinto. Nós estamos sempre dentro da nossa natureza. Não fazemos nada contra a natureza humana. Nada. Acredite. A gente vê crimes atrozes, com muita violência, morte, coisas terríveis, e a gente pensa, muitas vezes a gente fala na hora, ouve outra pessoa falando, nossa, esse cara não é humano, essa mulher não é humana, como pode fazer isso se não é coisa de ser humano? É. É coisa de ser humano. Nós fazemos. Não há praticamente nada que a gente não faça. E a história prova isso. Senta aí no seu Googlezinho, dá uma pesquisada. A atrocidade que você conseguir pensar, alguém já fez. E se por acaso não tiver feito, tentou fazer, ou ainda vai fazer. Nós só não somos capazes das façanhas sobrenaturais. Tipo, nós não vamos voar, virar lobisomens, essas coisas. Mas, não existe maldade que não possamos fazer. Dizem que não existe ato de generosidade do qual não sejamos capazes. Eu acreditei muito nisso durante uma época. Eu achei que éramos, tipo, um meio a meio. Tão ruins quanto bons. Hoje em dia eu tenho uma certa dúvida. Eu acho que talvez a nossa bondade seja limitada, sim. Agora, a nossa capacidade destrutiva, eu não sei se ela encontrou um limite. Porque é a nossa natureza. E você não escapa dela. A gente não escapa dessa maldita natureza humana. Não adianta se sentir o bonzão. Não adianta se sentir diferente. Não adianta achar que você não é só mais um nessa corrente. Porque você é. Você pode não ser mais um naquele rebanho que você está evitando. Mas você já está em outro. Sabe aquela coisa de pensar fora da caixa? Para pensar fora da caixa, primeiro você admite que você está numa caixa. E quando você alcançar o fora da caixa, lá fora da caixa existem outras pessoas como você. É uma nova caixa. Não tem fugas. É melhor saber lidar. Só isso.